Quem eu nasci para ser? Eu quero ser quem eu nasci para ser. Eu quero viver os sonhos de Deus. Nesta manhã, eu quero renovar o meu sim a Deus. Eis-me aqui. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero ouvir a tua voz que me chama e responder amorosamente, sim, a missão que o Senhor me confiou. Missão de mãe, esposa, filha, serva, amiga. Tantas vezes nós ficamos confusos sem saber para onde ir e o que fazer por causa de tanta ansiedade com o futuro que ainda nem chegou. Sem saber que a nossa missão já está acontecendo no hoje, no agora, diante dos nossos olhos, nesse momento, no nosso dia a dia, naquilo que o Senhor nos confiou para fazer. E no evangelho de hoje, o Senhor chamou o que o Senhor quis, aqueles que o Senhor quis, para a missão que o Senhor designou para cada um. E os discípulos responderam prontamente ao seu chamado, permanecendo contigo, aprendendo contigo a lógica do reino, que é tão diferente da lógica frágil aqui desse mundo, a lógica humana, que é só a vaidade. E eu também quero dizer meu sim e ser dócil ao teu chamado, Senhor. Eu quero viver quem eu nasci para ser, sendo quem eu nasci para ser. Eu quero renunciar à minha carne, aos meus desejos, aos meus sonhos para fazer a tua vontade. Eu quero ficar contigo e aprender de ti. Eu quero ter autoridade para expulsar o mal, assim como os discípulos. Hoje, eu quero testemunhar com a minha vida, porque o testemunho com a minha vida é o que me dará autoridade de filha de Deus. Você diz sim ao chamado de Deus? Escreva aqui sim nos comentários. E envie essa mensagem para todos os seus amigos. Compartilhe o máximo que você puder. E lembre-se de se inscrever no meu canal, YouTube Aline Brasil. Deus abençoe você.